Em Ontário, a maior ação de tornados decorria entre maio e junho, mas nos últimos anos a atividade mudou para o final do verão entre julho a setembro. A justificação para esta mudança são as alterações climáticas que, segundo os especialistas, estão a aquecer os grandes lagos. Em 2017, Northern Tornados Project, NTP, da London Western University em Ontário, presumiam que as pradarias do Canadá fossem o ponto forte da ação dos tornados. Mas com as recolhas de dados que fizeram, descobriram que é em Ontário que se situou o centro de criação de tornados do país. Com a Environment Canada, a prever um verão quente e a Natural Resources Canada a alertar para o aumento de incêndios florestais, surge também a preocupação com o aumento da possibilidade de tornados. Embora ainda não esteja 100% confirmada esta associação, o NTP recolheu dados que permitem associar o aumento de incêndios florestais à diminuição do número dos tornados. Mas aumentando a umidade e o calor, há maior risco de tempestades fortes, que podem provocar tornados maiores e mais prejudiciais. Em maio de 2024, o NTP divulgou que no Canadá é Ontário quem lidera com 18,2 tornados por ano. Ainda é cedo para definir tendências de frequência, mas alterações climáticas provocam um alerta e o NTP refere-se ser importante continuar a analisar e a estudar esses eventos nos próximos anos.